Por que a porta tá aberta? O que é isso? Isso tá muito estranho. Meu Deus, tem alguém aqui. Já sei o que fazer. Mãe? Mamãe? Ai, dessa pirralha, Salamir, eu vou ter que acabar com ela. Mamãe? Se eu continuar fingindo, ele não vai perceber. Assim, ele não vai me fazer mal. Será que ela é cega mesmo ou tá só fingindo? Vou descobrir agora. Mãe, eu tenho um bilhete da escola. Você precisa assinar. Não tenha calma, Micael, e você vai conseguir. Ai, ele tá vindo. Vamos ao teste. Se ela for cega mesmo, ela não vai conseguir ficar com o olho parado. Hum, ela não mexeu. Você consegue, você consegue. Deu certo, ele tá indo embora, graças a Deus. Tomara que ele não volte nunca mais. Não. O quê? Quem que tá ligando pra ela? Vamos ver o que essa pirralha vai falar. Cadê meu celular? Preciso falar o nosso código pra ela me salvar. Droga, derrubei no chão. Ai, eu não posso mexer meu olho. Se eu olhar pra ele, ele vai acabar comigo. Vou até facilitar. Vou até facilitar.